Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal novamente. Bom, eu sou o Osmar Kola, para quem não conhece, seja bem-vindo aqui no meu canal. Esse canal aqui é sobre marketing digital, redes sociais, tecnologia e muitas coisas interessantes. Se algo desse segmento aí faz sentido para você, então, e chegou agora aqui no canal e ainda você não é inscrito, se inscreva. Olha, clica ali embaixo no botão de se inscrever e não esquece de ativar as notificações para você não perder nenhum dos vídeos, tá? Sempre, todo dia aqui, sete horas, após as sete horas, tem vários vídeos bacanas aqui, então fica ligado. Pessoal, hoje quero trazer para você, quero mostrar para você em torno de quatro ou cinco aplicativos que você pode utilizar para gravar a sua tela de celular, exatamente. Eu mesmo utilizo diariamente isso, quando faço meus vídeos, eu gravo a tela do meu celular para mostrar alguns passos a passos e como funciona. Então, se você trabalha com redes sociais, marketing ou qualquer outro segmento e você precisa dessa ferramenta e quer conhecer outras também e faz sentido, então, olha se esse vídeo fica até o final, tá? Vamos lá, então. Para começar, eu vou ligar o gravador de tela já, né? Eu vou usar o gravador de tela que eu acostumado já a usar, que é um aqui, que eu já vou falar o nome dele aqui para vocês, tá? Que é o AZ Screen Records, tá? Todos esses aplicativos que eu vou mostrar para vocês aqui, tem tudo na Play Store ou eu não sei se no iOS tem, então eu vou mostrar eles aqui e você deve procurar ali no sistema iOS para ver se você encontra algum deles, tá? Mas os que eu estou mostrando aqui são para sistema Android, tá? Então, eu vou colocar para gravar aqui e quando a gente coloca para gravar aqui, ele já tem a contagem regressiva dele. E olha só, vamos lá, já está aqui na tela, pessoal, gravando minha tela, tela que está do lado. Eu já estou mostrando aqui para você que você pode ver que aqui do lado do símbolo do Facebook, do aplicativo Facebook e o estúdio aqui do YouTube, tem ali o AZ Records, tá? Que é esse aqui, ó. Tem alguns vídeos aqui, aqui você pode deixar algumas imagens, sistema de configurações. Então, ele está gravando aqui a resolução de 160 por 320. Para celular é interessante deixar mesmo esse padrão aqui, se a gente coloca muito alto, por exemplo, se eu colocasse aqui 2000 e pouco aqui ou 1080 por, cadê 1080 aqui, nem tem. Mas se colocasse aqui os mais altos aqui, né, que são 2220 por aí por 1080, ficaria muito pesado o vídeo. Então, eu deixo padrão aqui, até porque é para mostrar a imagem do celular. No YouTube aparece muito bem já, dessa forma aqui. Então, aqui tem várias opções, ele é bem bacana e ele é bem completo, tá? Então, você pode ver aqui todas as opções que ele tem, tá? Botão mágico, tudo mais. Ele é bem bacana, tem contagem regressiva que sempre eu deixo ativado. E ele faz também aqui, ó, captura de tela, câmera, tem pincel para você marcar, onde você quer demonstrar alguma coisa. Você pode adicionar texto e logomarca, tá? Nesse aqui. E ele tem logomarca que aparece, claro, mas se você quiser ativar, daí tem que fazer o plano pago. Esse aqui, AZ Screen, é um, então, né, que eu quero te mostrar aqui. AZ Screen Records, tá? Você pode encontrar todos aqui na Play Store, tá bom? Olha aqui, vem aqui. AZ, olha aqui, já tá aqui, ó. Gravador de tela, ó. AZ Gravador de tela, tá? AZ Screen Records, tá? É isso aí. Beleza, pessoal? Vamos aqui para o próximo, então. Vamos lá. O próximo eu quero mostrar para vocês é o X Record, que é esse aqui, ó. Também muito bacana, tá? Deixa eu só mostrar ele aqui por dentro. Ele já abriu aqui. Olha aqui. O que ele faz, tá? Ó, captura de tela, câmera também, escova, que dá aquele lapisinho também. Grava áudio, volume, você controla orientação. Deixa eu ver se consigo mais abrir mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. É a casinha aqui dele aqui. Aqui a gente consegue abrir ele para você ver ele por dentro, tá? Então, aqui, propaganda, né? E aqui, pessoal, ele tem um layout já bem diferente. Você pode ver aqui que você já grava os vídeos aqui. Pode compartilhar com a tua conta do WhatsApp. O outro, a AZ Records, você também consegue compartilhar. Tá? Então, ele faz muitas outras funções aqui. Tem a câmera aqui, ó. Tá? Tu pode gravar. Tem um pincelzinho, configurações. Pode filmar. E o espaço dele também é muito bom. Então, X Record, tá? Você pode anotar aí também. X Record é outro. Vamos para o próximo, então. O único parte ruimzinho que eu não gostei é esse aqui, pessoal, que eu mostrei agora para vocês. Que fica aqui em cima, lá no topo. Ele fica marcando, ó, que ele está funcionando. Aí tem que vir aqui e clicar em sair. O AZ Records, ele fica meio que oculto. Olha só, pode ver que não aparece nada, tá? Tá, vamos para o próximo aqui, então, pessoal. Do X Record, tá? Lembrando, todos estão na Play Store. Vou deixar também na descrição do vídeo o nome de cada um que eu mostrei aqui, tá? Para ficar fácil para vocês. Esse aqui, ó, Vidmar Records. Então, é o próximo aqui, ó. Olha aí, vamos abrir ele aqui para vocês verem como ele é. Então, aqui, ó, ele é bem mais, bem mais, bem completo também. Também tem aqui a opção, olha, deixa eu ver aqui se ele tem a opção aqui de... Aqui, tem compartilhar também, porque tem um ali que eu só não me engano não tem a opção de compartilhar. Fica meio ruinzinho. Tá, então, aqui também o lapisinho, a câmera aqui, ó. Então, você pode estar colocando aqui, ó, para usar aqui, ó. Já aparece que você está filmando, mostrando para game, por exemplo. Você pode estar jogando e aparece sua imagem também ali. Então, ele é bem interessante, tá? Então, aqui o áudio, o som, câmera. Então, tem tudo nesse aqui também. Foto, GIF, que os outros não têm GIF. Também pode transformar os vídeos em GIFs. Então, fica aí a dica. Esse aqui também, então, que é o... Que está aqui, ó. O Vidma Records, tá? E o próximo, então, que eu quero mostrar para vocês também. Então, são dois azul. Eu peguei aqui três laranjados. Dois laranjados e um vermelhinho. E agora aqui tem, então, aqui o S Records. O S Records é esse aqui. É mais simples até, olha, ele aparece aqui do lado. Tá? Então, aqui, ó. Ele é mais simplesinho, tá? Mas ele cumpre com o que... Qual é o objetivo, que é gravar a tela, tá? Então, aqui, ó. Tranquilo. Esse aqui, tu gravou a tela. Tem aqui, ó. Por exemplo, tu coloca ele para gravar. Tem a câmera aqui, ó. Que é o fundamental. Câmera aqui. Aqui, ó. Câmera para foto. Desculpa. Câmera para foto aqui. E a câmera para vídeo aqui. E tranquilo. Gravou. Compartilhe. Joga lá para a rede o que tu quiser, o que tu precise. Ele é mais simplesinho esse daqui, tá, pessoal? Esse daqui é o mais simplesinho, tá? Esse azulzinho aqui. O S Records, tá? Mas se você precisa, então, de um programa que seja mais simplesinho, é esse S Records aqui. Os mais sofisticadosinhos são os laranjas aqui, tá? Então, vamos para o último agora aqui, que é o Screen Record. Olha aqui, o Screen Record, pessoal. Tá aí abrindo o Screen Record. E daí aparece a propaganda. A gente tem que clicar aqui para abrir ele, tá? Então, aqui ele tem o sistema aqui também de compartilhar. Beleza. Vídeo, foto, recortar. Para tu editar e o sistema de configurações, tá? E aqui, todos lembrando que todos gravam em 1080, para cima, por ali. Então, boa gravação, bom espaço. Todos têm, tá? Esse aqui já está com a resolução de 1080, tá? Então, vamos fechar aqui. Então, também é um ótimo. Aqui, também em 1080, vamos colocar aqui. Mudei, então, pessoal, para 720p. A taxa de bits é ótima, quadros por segundo, 30 é ótimo. Sempre assim, eu sempre gravo, até mesmo com a câmera, eu sempre gravo em 30 também. Então, assim, esse aqui também é um pouco mais simples. O intuito do vídeo é mostrar para vocês os cinco. Então, são esses cinco aqui. AZ Records, Vidmar Records, S Records, Screen Records e o último que eu uso aqui, que é o AZ Records. Qual que eu estou usando no momento? AZ Records é o que eu estou gravando a tela agora, tá? E eu vou mudar, pessoal. Depois eu vou começar a usar o Screen Records, tá? Que é esse último azulzinho aí. Vou começar a utilizar ele. Porque o intuito é só gravar o vídeo. Então, esse aí me cumpre. E pela questão também da ocupação de espaço menor. Então, fica melhor até para o celular. Esse é o último que eu vou usar. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. Gostou já? Vai deixando o like bem bacana. E logo mais, daqui a pouquinho, eu vou voltar com outro vídeo. E antes, eu quero deixar também um outro convite para você. Lembrando que ali na descrição do vídeo tem vários vídeos sobre programas que ajudam você a divulgar e vender produtos na internet, tá? E também quero te convidar agora já a acessar o meu site e verifica todos os vídeos que tem lá. Que tem muita coisa bacana. Você vai ver muita coisa interessante. www.osmarcola.com.br Está o link aqui embaixo. Vou deixar ele aqui. E tem o link também aqui embaixo na descrição para você acessar. Beleza? Você é o meu convidado especial. Então, eu volto daqui a pouco. Logo mais, você já como inscrito, tá? Eu volto daqui a pouquinho com mais novidades e outras dicas bem interessantes para vocês. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho